Porra da minha vida! Eita! Joga no meu peito! Não mente não, pode jogar a beira! Que susto! Hoje nasce o Du Rodinho! Ai, caralho! Ainda bem que não tá casando ninguém! Eita, porra! O que acontece, ô delegado? Príncipe da minha vida! Acabei de comer, você tá no erro! Você chegou 3 da manhã em casa! Parabéns! Ô delegado! Vai ter como não! Pera, porra! Ô delegado, o que acontece, meu fechamento? A gente até consegue dar uma aliviada aí, tá ligado? Mas a rapaziada falou aqui que, porra, eles perderam arma, perderam tudo, no mínimo aí o prejuízo foi de 100 mil, mano, que a gente tomou por causa dessas 4 mortes. Aí se o senhor quiser reaver esse dinheiro pra poder dar uma moral coronel aí, a gente consegue desenrolar. Eu posso ver! Pode ver, vem então, que a gente desenrola, porra! Eu já te vi, você é foda! Valeu, delega, é nóis, hein, fechamento! Aí coronel, conseguiu! E aí, meu irmão, quer que manda aí? Lataria e pneu só! Que que foi? Abre só o WhatsApp! Meu zipsop? Tá, tô arrumando meu carro, pera aí! Tive contato! Tive contato! Tive contato, porra! Aqui não tem nada de contato! Obrigado, querido! Quem é Zara em um coração? É a namoradinha! Não, relaxa! Falta o... Os dois pneus e a faixa preta! Sobe aqui, vou ver isso aqui! O quê? Sobe aí, deixa eu ver! Oi! Não dá não, ué! Queria trabalhar, hein, mano! Não dá não, cara! É o do Ronaldo, eu joguei online, cara! É o joguei online! Como? Ô, Red, me ajuda, Red! Ô, Red! Pelo amor de Deus, Red! Eu tô passando por um problema gigante aqui, irmão! Amor, por favor! O quê que você quer? Eu quero ver! Não tem nada, não, cara! Eu quero ver! Meu Jesus, cara! Calma aí, cara! Deixa eu ver, Neném! Deixa eu ver, Neném! Deixa eu ver, Neném! Saudades de você! Aí, saudade, pô! A gente tem saudade das pessoas! Tá, abre aqui que eu quero ver! Pra quê? Pra quê? Abre aqui, cara! Eu quero ver, irmão! Não quero nada, amor! Fechou! Tá pronto aí! O que você quer, cara? Eu quero ver! Eu acho que alguém não vai poder pagar isso daí! Amanhã vai dar um lindo beijo! Te abraço! Tá prontinho aí, parceiro! Oito, oito, oito! Deixa eu ver uma batata que eu tô com muita fome, pô! Caraca, você chegou em casa três horas da manhã, amor! 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 Pode entrar aqui já, né? Pode entrar aqui já, né? O que você quer, amor? Daquela mania... Que ódio, porão! Cara, eu vou te bater! Foi, já, Neném! Não, amor! Por favor, ajuda aí, Neném! Por favor, ajuda aí, Neném! Eu vou te bater! Não tô dizendo que eu vou me derrubar tudo! Que ódio! Porão! Caraca, amor! Vai, morro! Vai, morro! Amor, vai, morro! Vai, morro, vai, morro! 1.050, pá! 1.050, pá! Alô! 1.050! Algo me corre aqui! Tô bem! Saudade dessa sua boquinha, Lúcio! Que boquinha! Que boquinha! Vem cá, cara! Toma aí, cara! E aí, cara! Jovemente! A gün, cara! Que boquinha! A minha honra! E aí, cara! E aí, cara! Entra aqui. Você vai fazer o quê? Entra que eu quero escrever uma mensagem. Você vai querer escrever uma mensagem para ela? Mas o que você quer escrever? Cadê o meu mouse? Amor, você está com muito ódio, cara. Você chega em casa às três da manhã e quer ter direito de reclamar do joguinho online? Hã? Três da manhã você está chegando em casa e quer ter direito de reclamar do joguinho online? Essa é você. Estou esperando você entrar. É, tudo bem. Estou te fazendo uma pergunta, pô. Aí eu trago comida para você. Você está atrasada. Eu nem quero mais a comida. Te chamo de príncipe. Eu te chamo de princesa. E você? Estou com saudade dessa sua boquinha? É o do rodo, pô. Aí não sou eu, pô. Eu não tenho saudade de nada. 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 Dois kit pra levar? Sim Dez de 500 Caralho, tô rindo de calma, calma cara Deixa eu pegar o meu kit Cadê? Onde é que bloqueia? Não tem opção de bloquear não Se eu voltar aqui Se eu voltar aqui O chat vai me contar Se você voltar falar com ela Não Na mão Sabe por que que eu tô? Sabe por que que eu tô falando sério agora? Com saudade da sua boquinha Cara, me solta, me solta Me solta Amor Você tá muito brava, cara Amor, você chegou em casa às três da manhã Cara Você meteu um pé às três da manhã Nem eu nunca cheguei três da manhã em casa O máximo que eu cheguei é uma, uma e meia Você chegou três da manhã Você Eu vou entrar nesse método Pra gente não discutir Obrigada Vou te dar uma moral Porque eu vou ficar cinco dias solteiro Então eu vou deixar você chegar à tarde só hoje Mas se chegar amanhã, acabou Tô brincando, cara Vem cá, sem ódio, sem ódio Não, não, não Vai beijar a boca dela Eu vou, hein Eu vou, hein Bora do rudo Bora do rudo Bora do rudo Vambora, vambora, irmão Vambora Vambora Te amo, tá? Pode ir Eu vou subir, eu vou ficar olhando essa live Tentei te trollar aí, olha aí A mensagem que eu mandei Vai o que, cara? Não vai, não Se vier a mensagem eu vou descer igual o satanás aqui Tá bom, não vai ter mensagem não, pô Tá doido, te amo, tá? Caraca Não vai dar mensagem que eu mandei pra tu, não Deixa eu ver agora E aí, do rudo Vai ver a zara hoje, do rudo Mano, os caras querem dar 25 mil pra liberar o Besouro Quer pagar, quer aceitar 25 mil? Como assim 25 mil? Eu pedi 100 mil pra gente não matar o Besouro Tchau 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 Tchau